Olá gente querida, aqui quem vos fala é o Padre Marcones, vamos ouvir o Evangelho desta terça-feira, 13 de abril de 2021. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que nasceu e desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste segundo dia da reflexão do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus faz mais uma vez um diálogo com Nicodemus. Nicodemus era um dos chefes dos fariseus, ele era um chefe judaico, mas muito amigo de Jesus, por ser judeu. E ele partilhava com Jesus as coisas do céu, como seria possível para nascer de novo. Então, Jesus vai falar do Espírito Santo. O ventro sopra onde quer. Vós deveis nascer do alto, tu pode ouvir o seu ruído. O ruído, a força do Espírito Santo, que desce como pomba, que faz aquele barulho, ruído com as suas asas. Então, assim também o Espírito Santo desce sobre nós. E aí, é preciso acreditar, como disse Jesus. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis que vos falais das coisas do céu. Preciso crer, preciso abrir o coração e deixar que a graça de Deus se manifeste na nossa vida e no nosso coração. Jesus faz também uma interferência ao do Antigo Testamento. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim seria necessário que o Filho do Homem fosse levantado para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida em abundância. Então, precisamos nascer do alto, nascer de novo, nascer do Espírito, olhar para as coisas do alto, para que possas, assim, herdar o reino de Deus. Alegria do Senhor seja a vossa força. Inscreva-se neste canal, compartilhe. Deus abençoe você.